Gabriel Almeida que está em Aruanã, né, acompanhando, né, agora quantas horas agora? 2 horas e 14. Pessoal aí já almoçou ou não, Gabriel? Almoçou sim, viu, Oloares. Eles não conseguiram esperar não, a gente estava ali embaixo, todo mundo já subiu, almoçou, tinha estrogonofe, tinha também frango assado com batata, uma delícia, viu? E a janta já está sendo preparada. E quem vai falar pra gente que vai ter aqui na janta é o Paulo. Paulo, conta pra nós, Paulo, o que vai ter na janta nesta quarta-feira? Hoje no cardápio nós teremos aí costela, caldo de costela, mais algumas coisas assim, torresminho, carne assada novamente, então basicamente vai ser uma costelinha. E aí daqui a pouquinho eu mostro pra você lá, Oloares, mas antes, eu quero mostrar pro pessoal de casa, vem aqui, Paulo, como que funciona todo esse acampamento. Aqui, essa estrutura é montada antes, né, vocês chegam, já está tudo pronto, vocês alugam isso aqui. Na verdade, a gente aluga uns três meses antes, a gente já faz o aluguel, aí semanal vai chegando família, vai desocupando e aí segue até setembro, mais ou menos, essa estrutura aqui até no início da chuva. E aí tem ali a cozinha, tem aqui as palhas pra tampar, que é esse salão maior aqui. Verdade, aqui é o local coletivo, onde o pessoal fica durante o dia, né, e durante a noite também, toma as suas refeições, e dos lados, nas laterais, a gente coloca as barracas dos casais. Vamos mostrar como é que funciona uma barraca dessa, então? Olha aqui, Oloares, a gente vai mostrar pra você que está em casa, como que é por dentro da barraca. Aqui não tem um colchão, mas ele está colocado aqui no cantinho, olha ali. E aí, eles colocam tudo aqui dentro, deixam as malas. É isso, aqui é tipo uma antessala, né, lá é o quarto, essa aqui é uma barraca mais bem estruturada, então o quarto fica de lá, e aqui é uma antessala. E aí a gente vê aqui, Oloares, que o calor, é... Vê não, né, a gente sente aqui que o calor realmente é muito. Aqui fora, talvez uns 30 graus, mas a sensação ali dentro é de no mínimo 40, 45, né, Paulo? Sem dúvida. Impossível dormir. Não, impossível. Durante o dia, as barracas só ficam armadas mesmo, as pessoas só entram mesmo nessas barracas só depois das 20 horas, porque durante o dia é impossível a gente ficar dentro delas. E ali, olha, o Adiel vai mostrar pra gente, Oloares, tem dois banheiros, masculino e feminino, tem chuveiro quente e os geradores, um a gasolina e o outro é a diesel. Exatamente. A gente faz o revezamento dos motores lá durante o dia, até 10 horas da noite, depois a gente desliga total. E aí, olha, aqui nessa ilha, mais acampamentos. Não é só o do Paulo que tem aqui, não. Cada estrutura de palha dessa pertence a um acampamento. O pessoal valuga isso aqui por mais ou menos quanto? O valor do nosso aqui é 1.500 a diária. Nós vamos ficar aqui até segunda-feira e fica uma média aí de 9.000 reais. Basicamente, é de acordo com a estrutura do rancho. Nossa, tem mais coisa, mais equipadinho. Mas tem rancho a partir de 500 reais aqui nesse local aqui. Vamos só rapidinho aqui na cozinha. Vem acompanhando aqui, Oloares. Vamos lá pra me mostrar pra você essa costela que já tá sendo preparada. O pessoal tá jogando truco ali. Daqui a pouquinho eu vou lhe dar uma surra neles, viu? Mas antes, deixa eu mostrar aqui pra você a cozinha. Só pra gente mostrar aqui, o almoço, claro, já foi servido. Mas tem aqui, olha pra você ver. Tá cozinhando aqui agora, essa costela pra fazer esse caldo. Olha que delícia, Oloares. É, realmente. Esse aí é todo um cardápio montado já durante um mês, mais ou menos. Então, na janta, a gente sempre faz uma variação. Uma costelinha, talvez uma macarronada. Arroz mesmo é mais que um almoço. Tá aí, então, essa estrutura que é montada, ó. O restante dos materiais aqui. Vou voltando com você aí, viu, Oloares. Vou ficar por aqui pra me dar uma surra naquele pessoal que tá jogando truco dali. Olha, né? Tem que ter muita programação, né? Pra ocupar o tempo. Mas é bom demais. Obrigado, Gabriel.